A procissão chegando agora em direção à igreja do Morro do Povo. Os devotos, toda a companhia da profissão. Padre, abençoando o pessoal, os devotos, os romeiros, Morro do Povo, 2023. Já não vive a nossa cidade do carro, Jesus Cristo. A Padroeira Forte do Morro, Nossa Senhora do Carro, com a cidade de Médio Cardoso. Comunidade Morro do Povo. A procissão está bonita, muita gente, muito devoto. Graças a Deus, o pessoal ainda confia em Nosso Senhor Jesus Cristo. E na Padroeira Forte, aqui do Morro do Povo, Nossa Senhora do Carro. Muito bonito esse ano, viu? Muita gente mesmo, olha só. Robertinho ainda para o Mineto passando aí agora. Joinho, do Dor. Muito linda mesmo, viu? A processão esse ano, muita gente mesmo, pessoal. Olha, olha o quanto devoto, o quanto romeiros. O pessoal está de parabéns. A organização está perfeita. O Morro do Povo está organizado, graças a Deus. Gestão. Fez seu trabalho, viu? Eu já venho aqui desde os 14 anos de idade. Eu nunca vi uma processão tão grande como essa aqui de hoje. que eu lembro e não. Olha quanta gente. A ladeia é grande, é pesada, mas o pessoal não perde sua fé. Olha só. Sol está um pouco quente aqui hoje. Mas o pessoal não desiste sua fé. O importante é isso. A fé é que leva a vida à frente. Olha só. Olha só. Olha só. Vai chegar o Timi e o Romero forte aí Infelizmente ano passado perdeu seu filho no segundo dia do Morro do Fogo Olha o Bill aí, grande Bill do canal focado em você aí Acompanhando a profissão aí, vai pegar a bandeira aí, Bill A PM aqui também sempre marcando presença Nossos protetores, nossos guerreiros aí Esse pessoal que a gente tem que botar a fé aí E respeitar, viu pessoal Sim pessoal, muita gente vai finalizar o vídeo aqui agora, valeu Abraço a todo mundo